Música Ei pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos contar a fascinante história de Rony Van Zandt, um verdadeiro ícone da música que teve um destino incrivelmente marcante. Vamos mergulhar nessa jornada. Música Nascido e criado em Jacksonville, na Flórida, Rony Van Zandt aspirava a ser muitas coisas antes de descobrir seu amor pela música. Rony pensava em se tornar um boxeador, Muhammad Ali era um dos seus ídolos, e a ideia de tornar-se um piloto de stock car também passara-lhe pela cabeça. Porém, depois de ver os Rolling Stones, ele teve a certeza de qual seria sua futura profissão. Van Zandt formou o Linyard Skynerd no verão de 1964 com amigos e colegas de escola. Alan Collins, guitarra, Gary Rossington, guitarra, Larry Johnstrom, baixo, e Bobby Burns, baterista. O nome Linyard Skynerd foi inspirado em um professor que eles tinham na escola, Leonard Skinner, que não gostava de estudantes com cabelos longos. O reconhecimento nacional da banda se deu em 1973 com o lançamento do álbum Linyard Skynerd, com algumas das músicas favoritas dos fãs como A música que se tornou mais conhecida da banda foi Sweet Home Alabama, do álbum Second Helping. Van Zandt se casou duas vezes. Seu primeiro casamento se deu com Nadine Insko. Desse casamento nasceu sua primeira filha, Tammy Van Zandt. Se casou pela segunda vez com Judy e teve sua segunda filha, Melody Van Zandt. Van Zandt era conhecido por ser supersticioso. Ele odiava cobras e detestava voar. No dia 20 de outubro de 1977, o avião Convair 240 que transportava toda a banda de Greenville, South Carolina, para Baton Rouge, Louisiana caiu em Gillsburg, Mississippi. Nesse acidente morreram Van Zandt, os membros da banda Steve Gaines e Cassie Gaines, um produtor assistente da banda, o piloto e o copiloto. O restante da banda sobreviveu, mas foram seriamente feridos. Rony sempre disse às pessoas mais próximas que ele não viveria até seus 30 anos e que gostaria de morrer com suas botas. Estranhamente, ele morreu três meses antes de seu trigésimo aniversário. O irmão mais novo de Rony, Johnny Van Zandt, se tornou o novo vocalista da banda quando ela se reuniu novamente em 1987. Terminamos esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal. A sua jornada não para por aqui. Continue assistindo o nosso próximo vídeo sugerido e mergulhe novamente no passado de fotos com história. história.